E agora chegou a hora da gente bater um papo bem descontraído com um engenheiro da NASA que hoje trabalha dando palestras onde ele ensina jovens a colocar os sonhos em prática. É isso mesmo. Dá pra aprender a tirar os objetivos das ideias e fazer com que eles se tornem realidade. Essa eu não quero perder. Pode rodar. Ciência, tecnologia e muitas curiosidades. Durante a Science Day, uma feira internacional de ciências, nós batemos um papo com o palestrante norte-americano Gabe. Tudo com a ajuda de uma tradutora, já que o meu inglês não anda bem, viu gente? O cara tem uma impressionante história de superação. No primeiro emprego foi chapeiro em uma empresa de fast food. Nunca gostou de estudar, só que mais tarde se tornou engenheiro da NASA, agência espacial americana. Dá pra acreditar? Ele trabalhava na praia e ele via a estação especial. E era uma coisa que ele começou a sonhar sobre isso. E aí ele resolveu fazer faculdade. Ele fez faculdade de engenharia, de matemática. E ele tinha um amigo que trabalhava na NASA, que foi quem, através dessa pessoa, que ele acabou sendo contratado pra trabalhar na NASA como engenheiro. Uma pessoa que consegue chegar a um cargo tão importante tem muitas lições pra passar aos mais novos. Nas palestras que ele ministra há quatro anos, Gabe tenta motivar crianças e adolescentes na realização dos sonhos. Algo que ele realmente acredita. A palestra dele é principalmente sobre motivação, que as crianças vivem cercadas por coisas muito negativas, como estresse, pressão. Então, que a palestra dele é focada em motivar as crianças a perseguirem seus sonhos, a conseguirem o que elas querem. O que ele diz para as crianças é, se você tem um sonho, escreva num papel, coloque no papel quais os passos necessários pra você realizar esse sonho. E vá devagar, mas com persistência pra chegar lá. E ele ensina as crianças a três coisas. Faça o seu melhor, goste do que você faz e alcance esse sonho. Maria Fernanda tem 18 anos de idade. Depois de ouvir Gabe, a jovem estudante se sente motivada a conquistar a profissão de professora de história. Essa palestra serviu de inspiração pra você? Com certeza. Serviu sim. Quais são os seus sonhos? Eu quero me formar em história. Quero me formar em história. Creio eu que vou conseguir, só que a base tem que estudar, né? Se você estudar, você consegue. O cara mostrou tudo. Se você seguir o rumo dele, você consegue ir longe. Já Renan, de 17 anos, quer cursar engenharia mecânica. A meta dele é fazer de alguma forma a diferença na vida das pessoas. Meu sonho é ser um profissional bem sucedido, poder ser influente, mudar o mundo de uma certa maneira. Brincalhão e apaixonado pelo que faz, o engenheiro da NASA nos tirou uma curiosidade. Será possível ir à Marte? As pessoas com certeza vão poder ir à Marte no futuro. Já poderiam ir atualmente. O que as pessoas não sabem é que se elas forem, elas vão ter que ficar dois anos em Marte antes de voltar. O ponto não é chegar lá. O problema é sobreviver lá. E você tem que ficar dois anos lá por causa da órbita de Marte ao redor da Terra. Então, quando ele está mais próximo, você chega. Aí você tem que esperar esses 24 meses, 23 meses, para poder sair de lá. E se você ainda tem dúvidas sobre a possibilidade de alcançar objetivos e ser feliz, Gabe deixa o último recado. Você pode ser feliz trabalhando num restaurante, como você pode ser feliz trabalhando na NASA. Hoje em dia, o trabalho dele principal é de motivar as crianças a terem confiança, perseguirem os sonhos delas. Eu queria que você dissesse a ele que eu agradeço muito e que foi um prazer conhecê-lo. Ela gostaria de agradecer a você pela entrevista, dizendo que foi um prazer conhecê-lo. Ela está muito feliz que você vim para o Brasil para ajudar nossos filhos. Obrigada. É uma honra para ele estar aqui e ele te agradece por essa oportunidade também. Obrigada. Obrigada.